Olha, galera, vídeo novo se iniciando, a gente vai dar uma voltinha no Celta, hein, pô. Será que dá pra andar? O bolzinho ficou pronto? Tá redondo? Tá pronto, já ajeitou. Já tinha boberinha na ventoinha, já resolveu. O que que tem aqui, pô? Caraca, esse passatinho aqui, pô. Cadê o meu passatinho? Tá aí? O senhor tá largado na minha garagem, vai estacionamento. Tá com o motor dele aí? Não, o motor tá montado, né? O antigo ou o novo? Não, o antigo tá no fundo, ó. Mas o novo já tá montado nele. Dá pra ligar ele sem turbinar tudo lá? Rápido ou demora? Já tá montado, né? Tá com coletor, turbina, tá tudo no lugar. E o que que falta? Tudo? Adaptação, agora tem que adaptar radiador, adaptar câmbio. Se o seu mecânico também é assim... Ó, agora... Quantos carros você cuida aí, pô? Você que é mecânico, sou seu cliente também é assim. Quantos carros tem aqui, pô? Mas, ó, eu já motivei umas 50 pessoas a montar canal. Você foi 51, pão. Não, mas é mesmo. Eu sempre falo, até comento, né? A gente não mexia, né? Com nada de... Melhorou a sua vida? Muito. Você já chega no... Cara, a gente chegou... No evento... É, galera. E pra gente, assim, quando pegou essa época de pandemia, né, mano? Que... Eu só mexia com a corrida aqui. E aí parou as corridas, eu fiquei sem trabalho. Praticamente, né? E aí, com o YouTube e tal, começou a ter acesso pra muita gente. Vinha outros serviços, né? De carrinho de rua. Coisa que a gente fazia muito pouco, então... O que que esse carro é o quê? Gostei do passagem, pô. Estamos fazendo esse plano. Está acabando de revisar. O motor está no lugar. Dando uma geralzinha. Como é que forma um mecânico de turbo, pô? É difícil? Não tem que aprender aqui no dia a dia? Cara, é meio que a vida. Hoje tem bastante curso, né? Mas não aprende. Você não aprendeu o que você fez aqui no curso? Não, assim... Eu me especializei depois, né? Até porque na época que eu comecei, não tinha nada de curso, né? Eu já estou quase 20 anos mexendo com isso, mas... Hoje tem. A gente mesmo tem curso, né? A gente dá curso. Mas o cara que quer começar, tem que ser na raça mesmo. Cada coisa que tem aqui, velho. Que porra é isso aqui, velho? Motor do que aqui? Esse aqui é um bloco de Audi, né? Motor de Audi. Esse cabeçote é importado. É umas coisinhas diferentes, então... Mas é pra pista? É, tudo carro... É, todos... Praticamente todos que estão... Quanto vale isso aqui, nessa brincadeira? Ah, um carro desse hoje é uns 200 pau. Mais ou menos. Pra montar é um pouquinho mais. Olha isso aqui, mano. Você não tem nenhum carro seu, não? Ah, não dá. Você monta de carro? O cara não vinha. Você não tem família, né? Não. Só trabalha... Não dá pra ter pra cuidar e pra... Hoje aqui, se for ver... A mecânica tem que... Um milhão de carro? Mais, né? Olha, eu tenho aqui dentro... Sei lá... Uns 15 hoje. Eu tenho outro salão que tem mais... Seis guardados. Xiii, Marinha. Fora os que tem pra entrar, né? Que eu fico revezando. Vai, volta. Olha, tinha que fazer... Você falou de fazer pintura? Tinha que fazer um padrãozinho desse aí, ó. Caraca. Mas aqui o cara gastou quanto também, filho do Marinha? Ah, gastou uns dois contos, mano. Mas, ó... Pintou tudo aqui. Mas quantos anos pra pintar um carro desse? Demora, ó? Não, xiii. É, demorou. Com uns... Quatro meses pintando. Xiii. Esse carro é do Dennis, mano. Ah, do Dennis lá, né, parceiro? Mas aqui é pra pista? É. É o Dennis ali. Porra, aí é muito gasto. Pra aí o cara tá na verba. Mandou fazer. Por que que não fez inox? Porque esse aqui é mais leve. É um... É um outro tipo de aço que é mais leve do que o inox. Então a gente faz isso aqui. Tem algum banco esportivo aí que dá pra usar na rua? Sem ser esse muito... Porque aqui é muito duro, né? Deixa eu ver se tem algum carro que é. Porque a maioria desses carros é tudo de alumínio, porque é leve, né? Queria botar no meu golzinho, Afanço. Cara, tem cada obra de arte aqui, né? O que que é isso aqui? É igual o meu, só que... Aqui tá diferente, né? Tem que parecer. Só que isso aí... Cara, deixa no like aí se você gosta de carro esportivo. Compartilha com o seu amigo aí. Aí, pai. O carro é igual o meu aqui, ó. É parecido, ó. É, então. Mas esse aí já é os AP, né? Esse aí já saiu AP. É o 8.6. O seu é o... 8.4. 8.4. Esse já saiu AP, então a frente dele é um pouquinho maior aqui, ó. Pra montar o AP no celular, ele é um pouquinho mais apertadinho, assim. Mais cabe, né? O que que ele vai fazer? Tudo aqui? Ah, esse carro era... Tipo, tinha uma mecânica zona top, assim, com muita coisa. E ele quer um carro mais simples. Pra rua? Aí ele trouxe o carro pra gente fazer uma... Uma coisa mais... Tá inteiro, pô? Não, é novinho esse carro. Vixe, esse carro é de um cara lá do interior do Pará, velho. E te achou como? Internet. Tô falando, é? E ele... Eu fiz um outro carro pra ele. Um golzinho bola. Ele veio de avião. Montou no carro e foi embora rodando. No turbo? É. Meu carro aguenta rodar uns 500 km ou não, né? Ah, velho. Se for rodando na boa assim, aguenta. Não tem por que não aguentar. Vai consumir mais e tal. Esse que a gente fez pra ele era bem basiquinho. Um carrinho bem de rua. O cara rodou 2.8 km. Esse carro ele comprou recente? Não, ele já tem faz muitos anos. Ele tinha montado esse carro em outro lugar, lá no sul, né? Não gostou? Ah, não. Não é que ele não gostou. Ele andou no outro, gostou muito do carro. Meu próximo projeto, depois de todos os projetos, é pegar um G3. É bonito, né? Ah, velho. Eu acho frente que eu mais gosto é do G3. Acho mais bonito. Aquele é Rally? Que é do G4. É, os Rally é o G4, né? Não quer. Nesse, aquele ali é Rally. Então, o que mais? O amarelo ali é Rally, né? Mas pra achar um novo é difícil. É nada, velho. Esses carros eu acho hoje. Quanto vale um desse? Não, não me fala em carro, não. Senão eu já comprei um Gol. Não, vamos falar de... Vamos andar no certo. Eu tenho que montar um galpão só pros seus carros. É a meta. No futuro, quando eu ficar velho, eu vou ter meus carros pra andar. Mas esses dois eu não vendo, né? O Golzinho. Essa frente aqui é Rally. Rallyzão, ó. Vai tocar um pequeno que é? Ah, esse aí deve ser dois mil e oito, acho, né? Por aí. E pra achar um desse inteiro? Pra achar, acho. Só pra fazer o Pix. Mas um 2.0? Já pega um 2.0? O Rally, acho que saiu 1.8, se não me engano. E aqui cabe mais loucura, né? Ah, não. Aqui é totalmente modificado, né? Aqui é só a casca do Rally e pra... Não, eu tô falando que aqui o espaço é maior? É, não, é. O G4 é o mais prático, assim, pra gente montar. Tanto que a gente faz nesse esquema aí, ó. Tá vendo? Calcinha a frente toda. Vou desmontar, arranca a frente do carro inteiro. Caraca, que pior, velho. Então facilita pra gente... Vamos lá andar no céu? Tu quer sentir, pô. Vamos roler. Compensa o Power 15 aí, pai, não? Não, não. Deixa aí, tá da hora, sim. Não mexeria, não. Vou manter, o carro não tá... Ah, visualzinho da hora, né? A rodinha é da hora. Não mexe, não. Qual que é a roda clássica do Celta? Ah, cara, não vou nem dizer de Celta, mas dos GM, as do Astra fica legal, do Astra Elite, né? As rodinhas fica legal. Isso aqui ficou legal também, né? Os mais antigos, cara, vai... Mas os dias mais antigos eram as cataventas, que a galera usava bastante. Vamos ver, vamos ver. Dá pra colar nos eventos que o Celta tinha, dá, né? Dá, tá inteiro. E é diferente hoje em dia, porque enquanto a gente vê 50 gol turbo, você vê um Celta. Forte assim, difícil. É, mas com esse tipo de mecânica. Vamos ver, vamos ver. Vamos dar uma voltinha, pai? Vamos ver, Celta, Celta. Vamos ver. Vamos ver, Celta, Celta. É, velho. Eu tô de dois anos. Tem até a cruzinha da minha mãe. Fazer higienização interna, querido. É, que dá um talento. Tem até a cruzinha da minha mãe. Esse carro tem que tomar cuidado, pô. Quanto tempo você anda no carro? Oi? Dois anos. Dois anos. Quase três anos já, né? Nossa. Difícil você ver Celta turbo, né? Ah, tem... Eu fiz poucos até hoje, assim, né? Comparando com o Gol, né? Vamos dizer. Se a gente for comparar o tanto de Gol que a gente faz, o tanto que a gente faz de... Inicial, tu faz bastante Vectra. A embreagem dele ficou alta, não ficou? É, tu tem que se tomar também. Ele só grita em alta, pô, viu? É. Ah, ainda tá, tipo, até limitado o giro ainda, né? Pra não subir muito, mesmo, enquanto não acabar de acertar ele. Não tá indo tudo, né? Primeiro. Ah, tá sem nada de pressão ainda, assim. Um pouquinho de pressão. Vira pra cá, ó. Aqui não dá pra brincar muito. Mano, aqui não tem uma rua, velho. Desce aqui, a gente vira à direita no farol, ali, ó. O que vocês acharam, Celta? Celta, ó. O que vocês acharam, galera? Ficou bonitinho o Celta, hein? Caralho, ficou lindo o Celta, hein, mano? A galera disse que é 1.0, pô. A galera disse que é 1.0, pô.